O time da Columbia é geral no Rock in Rio, bambu que bambu! Na cidade do Rock in Rio, bambu que bambu, bambu que bambu, bambu que bambu! O time da Columbia é geral no Rock in Rio, bambu que bambu que bambu que bambu! O time da Columbia é tão sério e selvagem!